Transmissão, ouvi-lo. Boa noite a todos. Mais uma vez, com grande alegria que estamos aqui, o nosso grupo de FRS Gestão, reunido aqui para a última reunião de 2022. E espero que, ao longo desse ano, a gente tenha atendido as expectativas dos membros que participam. Então, quero desejar agradecer a todos pela participação, por estimular a gente a estar sempre presente aqui, discutindo, debatendo, trazendo para a gente temas que gostariam. A gente sempre trabalhou com uma programação em cima daquilo que o grupo precisava. Então, sinto muito feliz de ter desenvolvido ao longo dos anos esse trabalho. A gente tem novos desafios para 2023, então vamos passar os desafios aqui do grupo para outras pessoas que têm capacidade para tocar isso adiante, com muita qualidade. Essas pessoas foram escolhidas aí com muito carinho, estiveram ao longo dos anos aqui com a gente. Então, fico muito feliz, realmente, de estar passando o comando. Quem vai comandar a partir de 2023 vai ser o Diniz, o aparecendo Diniz, que está aqui com a gente, o professor Rodrigo Januário e a Luciane Manaia. Talvez eles consigam entrar aqui ainda hoje. Então, eu vou passar a palavra para o Diniz, que vai estar próximo aí, já está aqui hoje com a gente, para fazer seus comentários e a gente iniciar aqui a nossa atividade. Muito obrigado, Claudinei. É uma responsabilidade imensa. Mas a gente, como você diz, as pessoas são estigadas, e quando você tem uma demanda, você abraça a causa e você cresce junto. Então, eu só proposto de se aliar a você pelo convite e você, como abraçou essa causa, e necessária para que a gente pudesse, porque o centro de estudos já ficou pequeno em função da demanda. Então, precisamos fazer uma abertura maior. A gente, quando abraçou, a gente até achava que ia ser por um período, mas aí depois a gente... A norma contável, ela por si só, ela já tem que ser renovada e ser revista a cada dois anos. Então, a gente já está partindo por revisões e assim sucessivamente. Então, eu acho que vai acabar sendo a dia eterno isso daqui, viu? Com certeza. Eu agradeço demais aí pela deferência do meu nome. Tenho certeza que aqui dentro desse nosso grupo tem pessoas altamente capacitadas também, mas vamos tentar fazer o nosso melhor. Muito obrigado. E seja bem-vindo, professor Elubian. Elubian, Elança. Eu vou passar também a palavra para a Mitsuko, que está aqui com a gente desde o início, participou aí desde os primeiros trabalhos. Tudo bem, Mits? A Mits, eu não passei assim também você no comando, porque você também tem novos desafios lá no Centro de Estudos. Ainda tem lá mais dois ou três anos de trabalho na mesa. Eu não queria deixar você sobrecarregada, viu? Por isso, nós vamos procurar pessoas que estavam fora, tá bom? Não, tá certo. Para terminar o seu trabalho lá, com certeza você terá aí um carinho junto aqui com o pessoal também, viu? Na realidade, a participação nesse grupo aí, a gente não precisa de cargo, efetivamente, né? Porque é uma coisa que a gente se dedica em nosso próprio proveito, porque realmente, como você diz, né? Quando você se aplica para, assim, dividir conhecimento, né? Dividir, não, compartilhar conhecimento, a gente se obriga também a melhorar a performance da gente mesmo, né? Então, é o tal do inútil ao agradável. Essa é a questão, né? Então, com certeza, os três aí vão poder contar comigo. Todos nós, né? Vamos estar todos juntos aí, se Deus quiser. É isso aí. Não é nem deixar um carinho que alguém tem que assumir uma responsabilidade, né? Então, é só esse... É o comprometimento, né? Exato. Tá bom. Deixa eu ver aqui tá. O Lúcio também. Lúcio, boa noite. Boa noite. Cadê o Lúcio? Agora sim. Oi. Agora... Você ficou no escuro. Está ouvindo? É, então. É que eu estou só conseguindo pelo celular ultimamente, então, às vezes, me dá alguns probleminhas. Mas é assim, eu só posso louvar aí a dedicação de todo esse grupo, de todos vocês, desde o início. Eu realmente, eu não tenho... Nunca pude estar sempre, né? Muito presente, por causa das minhas obrigações no meu trabalho. Mas, sempre que possível, eu costumo participar. E esse sistema online me fez com que eu estivesse mais próximo aí do grupo, né? Compartilhando, como disse a Mitsuko, né? E sempre aprendendo muito, porque a minha prática de IFRS é pequena, né? Porque eu atuo praticamente 100% na parte tributária. Lógico, a gente tem algumas visões, tem que olhar alguma coisa na contabilidade, mas a prática eu tenho esse, vamos dizer assim, essa deficiência, porque eu não costumo estar praticando muito. Mas aprendo muito por isso, porque quando você já não pratica, qualquer coisa que aconteça ou que você tenha que analisar, né? Lógico, você vai ter alguma base. E isso realmente faz um diferencial muito grande, né? E desde que houve a mudança da 11.638, não tenha dúvida que tudo, o pouco que eu sei, né? Tudo foi em função da do grupo de estudos de IFRS. A quem eu sou muito agradecido. Obrigado, Lúcio. E nesse novo formato aí... Eu só quero agradecer aqui para a professora Elubian, né? Que você está falando em IFRS, a gente está falando muito de IFRS aqui, e o tema dela, na realidade, foge um pouco. É que depois, professor, em 2019, né? Nesse novo perfil, nesse novo formato do novo profissional, né? A gente introduziu aí a palavra gestão, né? Então ele ficou um grupo de IFRS e gestão. Então hoje, desde há dois anos, a gente mescla eventos, procurando aí atender as duas situações, tá bom? Obrigado, viu, Lúcio? Deixa eu passar a palavra aqui para o... Vai ser meu vice-presidente, nosso diretor financeiro, mas vai ser meu vice-presidente em 2023, o José Roberto. Ô, Ney, obrigado. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que já vou me dedurar, né? De quinta é um dia complicado para mim, mas eu morro de vontade de estar aqui com vocês. Como o Ney falou que hoje é o último, né? Eu falei, bom, pelo menos o último, né? Eu tenho que estar lá, pelo menos. E prestigiar a professora Elubian, dizer que o soft skill, a criatividade, eu pratico muito, né? E faço questão de estar aqui com vocês, né? E organizar meus pensamentos e tentar cada vez mais, né? Aumentar minha criatividade. Espero que eu... Tenho certeza que eu vou conseguir hoje. Por isso que eu estou aqui. Obrigado, viu, Ney? Ela vai fazer umas brincadeirinhas com a gente aqui, viu, Zé? Fica aí. Então, tá bom. Vou passar a palavra para o Melo aqui, para falar em nome de todos aqui, para a gente dar início já na nossa atividade. Boa noite, pessoal. Olha, é uma grande alegria poder desfrutar desse grupo, né? E sempre deu um norte para a gente. Então, isso é muito bom. Sou muito agradecido com o empenho de todos aí. E também agradecer a professora, que tem um bom evento para todos nós aí. Forte abraço a todos. Bom, professora Lúbia, quero agradecer aí o convite, né? De ter aceito o convite estar conosco. E a palavra é sua. Muito obrigado, viu? Perfeito. Eu vou compartilhar aqui uns slides. Daqui a pouquinho eu vou ter que compartilhar um vídeo, tá? Mas aí eu, qualquer coisa, eu peço ajuda aí do pessoal aqui. Mas vamos lá. Vamos começar. Já vou compartilhar aqui com vocês. Vocês já estão vendo a minha apresentação? Sim, só que ela não está em modo de apresentação. Ela está indo. Agora sim, né? Agora sim. Perfeito. Então, eu vou falar para vocês hoje, design thinking aplicado para contabilidade. Na verdade, design thinking, ele pode ser aplicado para... Em inúmeras situações, né? A gente vai fazer, na verdade, um exercício aplicado à contabilidade, do qual eu separei aqui uns possíveis desafios que a gente pode fazer aqui. A gente faz nesse hall maravilhoso de pessoas que estão aqui conosco, né? Os associados e os convidados. Então, vamos começar para a gente aquecer um pouquinho o que é o design thinking e o que a gente trabalha com ele. Mas antes eu preciso fazer uns combinados com vocês, tá? Então, o que a gente deixa de fora desse treinamento, né? Então, algumas coisas a gente precisa... Agora, não. Depois a gente devolve, traz isso de novo. Mas o que a gente vai deixar de fora, né? Juízo de valor, tá? Então, não vamos julgar ninguém. Não vamos atribuir nada a ninguém, tá? Deixa as ideias virem, né? Sem nenhum juízo. Não façam julgamento de absolutamente nada. Não, isso não vai dar certo. Por que isso não funciona? A gente tem que deixar de fora. Não foque nos problemas. Foque naquilo que é orientá-los, tá? Também não foquem nas soluções. Solução é consequência. É a parte do processo. Não foquem no individualismo. A gente, quando pensa em design e think, a gente pensa em cocriação. Em algo que é coletivo. Então, não adianta querer... Ah, eu quero a minha solução, é a melhor. Primeiro, tá pensando solução. Segundo, tá pensando no individual. E ficar só no campo das ideias. A gente vai ter que construir alguma coisa. É claro que aqui a gente não vai conseguir por conta das limitações do ambiente. Mas já fico com o convite aí para se acontecer mais para frente um presencial. Aí sim a gente vai prototipar com sucata. Não é o que vai acontecer hoje aqui, infelizmente. Bem, antes da gente começar de fato o treinamento, a gente precisa fazer uma migração do nosso mindset para um mind shift. Que atualmente não basta você ter... Ah, eu penso assim. E essa é a forma de pensar. É o meu mindset. A gente precisa identificar o nosso mindset. Mas o mundo atual, que é de velocidade exponencial, ele peça que a gente tenha um mind shift. De repente, a gente aperta um botãozinho e fala agora eu sou funcionário. Agora eu sou família. Agora eu estou numa posição de... Agora eu sou palestrante. Agora eu sou professor. Agora eu sou aluno. Eu preciso ter... E uma velocidade muito rápida. Eu não posso agir de todas as formas iguais em todos esses ambientes. A gente precisa... Claro, somos únicos. Mas a gente precisa ter uma rapidez de mudança. Por isso ter um mind shift. É mudar o nosso processo de como a gente se adequa àquela nova situação muito rápido. E para isso tem uma frase que quem conhece design thinking, ela é bem usada. Que eu acho que ela inspira um pouquinho o que a gente vai fazer aqui. Não é possível resolvermos problemas utilizando a mesma mentalidade que os criou. Quem disse isso, nada menos, nada mais do que Albert Einstein. Que ele sequer imaginava algo do tipo design thinking, mas com certeza os criadores, os pensadores dessa metodologia, com certeza se inspiraram muito na forma que ele pensava. Bem, então qual a agenda que a gente vai começar aqui? Eu vou apresentar para vocês os pilares do design thinking. Eu vou mostrar um vídeo de 5 minutos e 8 segundos, bem rápido, de o que é uma sessão de design thinking. E aí a gente vai aqui para tentar fazer, dadas as nossas limitações, alguns desafios contábeis aí que a gente pode tentar usar tudo aquilo que a gente aprendeu aqui para fazer essa sessão. Então, vamos lá. Pilares do design thinking. Vamos para os pilares. Primeiro deles, empatia. A palavra empatia está muito na moda, mas eu acho que alguns usam de uma forma um pouco equivocada. Ela é mais do que vestir o sapato do outro. De fato, é eu entender os motivos que levam o outro a gostar daquele jeito de pôr sapato. Por que o sapato alto lhe é legal? Ou usar só chinelo, ou usar sapato fechado, ou por quê? É mais do que não é, ah, eu vou usar o sapato alto para todo mundo saber como é que é. Não vai criar empatia. A empatia, de fato, é, poxa, por que as mulheres gostam de usar sapatos altos? Será que gostam de fato? Vamos entender melhor. Será que tem alguma outra coisa? Por que elas fazem isso? Por que elas não fazem isso? Por que o tênis está combinando com até vestidos de festa atualmente? A gente precisa entender o outro. E isso, sem a empatia, não vai funcionar. A gente não vai entender, de fato, o outro. Eu já falei que o design thinking é colaboração. Ele é cocriação. Ou seja, são vários. É um multi. É o muitas pessoas. Quanto mais, eu diria, eu abusaria dizer que, quanto mais, melhor. É claro que a gente tem os números mágicos para funcionar bem em equipes de design thinking. Então, são várias pessoas com um único desafio. Com certeza, muitas ideias a partir da observação. A observação a gente não vai conseguir fazer aqui, mas tenho certeza que os desafios que eu vou trazer, vocês têm, pelo menos, uma ideia do que vocês observam por aí. E, por último, é experimentar. Então, a gente tem que sair do campo das ideias. Hoje, a gente não vai conseguir sair muito do campo das ideias, até porque a gente não vai conseguir mostrar junto a nossa cocriação, o que a gente trouxe da empatia e da colaboração, mas esse é um pilar. A gente não está fazendo, de fato, uma sessão de design thinking. Se a gente não está se preocupando com o outro, se a gente não está construindo com o outro, e se a gente não está criando e experimentando e mostrando, pelo menos, em desenho, aquilo que a gente está pensando. Porque dizer coisas não necessariamente são claras do que as pessoas estão pensando. Vou aproveitar minha... Como o Claudinei disse, ela vai fazer várias brincadeiras, eu não me aguento. Como estamos todos distantes, quando eu estou em presencial, eu falo, vocês vão ter que confiar em mim. Como estamos todos distantes, ninguém vai ficar com medo da minha brincadeira. O que eu vou pedir para vocês? E o pessoal de casa também pode fazer, claro que a gente não vai conseguir participar, mas vamos conseguir, pelo menos, não vou conseguir interagir, mas vocês vão entender como pode se fazer. Eu vou falar uma palavra, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos daqui a pouquinho. Vocês fecham o olho, eu vou falar uma palavra, e todo mundo que está aqui vai me dizer o que pensou. A primeira coisa que passou na cabeça. Tá bom? Tudo bem? Eu vou tentar usar uma palavra no português que não confunda muito. Então, vamos lá. Três, dois, um, fechando os olhos. Eu vou falar uma palavra, vocês lembrem de me contar qual é essa primeira palavra que veio na cabeça de vocês. Tá bom? Então, três, dois, um, anel. Casamento. Casamento. Alguém pensou em alguma coisa diferente? Formatura. Prefeitura. Oi? Prefeitura. Prefeitura. Professora, ela falou. Professora, presente. Pode abrir os olhos agora, tá? União também. União. Olha só, eu disse uma única palavra, eu tentei usar uma palavra que não fosse, por exemplo, manga, pode ser manga de comida e manga de camisa, tentei usar uma palavra que não desse tantas interpretações, mas olha só, a gente vê que a figura do anel pode trazer diversas formas de entendimento. A gente olha quantas apareceram, nós não estamos nem num público muito grande. E quando a gente faz esse experimento, eu já fiz com banana, com macaco, com quadro, com parede, com luz, várias outras palavras, terra, e sempre é o mesmo resultado. Cada um, de certa forma, entende aquela palavra simples de forma, alguns até iguais, mas sempre tem interpretações diferentes. Por que eu estou chamando a atenção disso? O design thinking é a mesma coisa, e ele usa da experimentação para que a gente possa mostrar, de fato, aquilo que a gente está pensando. Volto para esse experimento aqui, imagina, se a anel trouxe formatura, professora, presente, casamento, união, como é que a gente vai entender o que significa IFRS? Percebem? É uma sopa de letrinhas que traz uma complexidade muito grande. Se coisas simples já são complexas, imagina a complexidade. Por isso que o design thinking usa de mostrar. Não, você vai ter que, pelo menos, desenhar o que vocês estão pensando, só que tem que ser coletivo. Aqui a gente até pode fazer individual, mas não é um exercício de design thinking, porque tem que ser um desenho coletivo. A gente precisaria fazer um treinamento numa ferramenta que daria muito... A gente precisaria mais de duas horas para poder fazer uma sessão, de fato, sobre isso. Mas dá para fazer, tá, Claudinei? Só que a gente precisa de uma... De um esclarecimento das pessoas de como mexe. Também dá para fazer online, sim, tá? Mas vamos lá, vamos continuando. Opa, agora sim. Bem, a gente vai fazer uma atividadezinha agora, né? Essa daqui vocês podem fazer individual, né? É só para eu entender um pouquinho. Não dá para fazer em dupla e não dá mesmo. Pode usar caneta, pode usar lápis, pode fazer de qualquer jeito, né? Pode fazer mental mesmo, Não tem muita... Mais uma brincadeira aqui com os alunos, né? Porque quem é professor sabe que essa pergunta Mas pode fazer a lápis? Sempre aparece, né? Até no virtual. Bem, a minha provocação agora para vocês é como vocês lavam a louça. Então, poxa, lembra? Da última vez que você lavou louça, pode fazer muito tempo, ou pode ter sido hoje, né? E aí vocês pensam em como vocês lavaram a louça, tá? Pensem aí em termos de um processo, né? Que etapas que vocês fizeram? Que recurso vocês usaram? Que dificuldades vocês tiveram? Pensem nessa ação e me contem, né? Por enquanto, a gente... Só para a gente entender um pouquinho também como é que funciona o design thinking. A maneira que a gente procede é essa limpeza... Isso. Como é que vocês fazem para lavar aqui? Qual é o processo de vocês para lavar a louça? Bom, aqui, como é minha rotina, eu e minha esposa, nós estamos com o meu neto que mora com a gente, então eu procuro ajudá-la da melhor forma possível. E uma das atividades é arrumar cozinha. Então, a primeira providência que eu tenho é tirar o resíduo da comida, jogar e uso uma folhinha de papel higiênico, papel toalha, para tirar aquele resíduo, para facilitar a limpeza e também evitar de sujeira no ralo, embora tenha aquele ralinho na pia, né? Mas, então, o procedimento que eu tenho é esse. Essa limpeza inicial nos talheres, né? Em pratos, usando um papel toalha depois para tirar aquele excesso de resíduo de comida e aí sim pôr a esponja e o detergente para efetivamente fazer, para lavar, então. Essa é a minha última. Perfeito. Então, ele faz uma limpeza prévia, que quem tem lava-louças, por exemplo, tem que fazer, né? Senão não vai virar aquilo, só grudar mais aquilo que já estava grudado. Vamos lá, quem mais? No meu caso aqui... Perdão, pode falar, pode falar. Posso falar? Não, eu, como é só eu e minha esposa, então é esse primeiro procedimento do melo a gente já faz automaticamente. Então, eu já pensei no lavar quando a louça já está lá na pia preparada. Então, é uma bucha, né? Detergente. Não gosto de lavar com água fria, só com água morna, água quente. A dificuldade é, principalmente, com taça. Lavar fica escorregadio, então é segurar, não deixar cair, para não quebrar. E eu já até cortei a mão, assim, lavando taça de vinho. Então, assim, eu tomo muito cuidado. Essa dificuldade que eu acho é essa, de ficar tomando esses cuidados com o material que é escorregadio, né? E pode cair fácil. Provavelmente, ele separa e deixa ali para alguém lavar, né? Quem mais? Quem mais tem outro tipo de procedimento aí para lavar a louça? Eu, como tenho duas cubas, eu vou falar de atravessar, mas eu tenho duas cubas em casa, então, eu primeiro, eu organizo, né? Coloco essa pré-lavagem, né? De jogar água para poder tirar a sujeira mais grossa. E aí, eu coloco tudo numa cuba, aí lavo a outra cuba que serviu para fazer essa pré-lavagem. Eu vou ensabuar e ajunto tudo na segunda cuba. E aí, começo a enxaguar. Depois, quando eu já terminei de ensabuar tudo. Aí, vai para o escorredor. E eu não enxugo direto, porque acaba sujando mais, acaba molhando muito o pano de prato e depois não dá para terminar. Então, eu deixo escorrendo a água da louça lavada e depois eu guardo. É isso. Perfeito. Tem mais alguém que gostaria de contar o seu processo de lavar a louça? Eu separo tudo. Eu separo tudo. Separo os copos, os pratos, vou separando e vou lavando por etapa. Isso. Faltou aí, né? Então, tem quem limpa primeiro, mas tem quem separa copo num lugar, não mistura com os talheres, deixa tudo separado. Ou tem duas cubas, mas aí o processo da MIT, né? Foi entre separar o surdo, antes de lavar, o ensaboado com o que vai para lavar. E a Rose tem, assim, não, também separa em cada um deles. Mas alguém tinha mais um, né? Posso comentar? Claro. Está me ouvindo? Sim, sim. Assim, a gente tem essa preocupação. Eu sou um cara extremamente detalhista e metódico. Eu não consigo fazer as mesmas coisas de formas diferentes. Então, eu tenho uma rotina. É exatamente isso. Você fala do resíduo, a organização da louça, e a maneira que vai ser lavada também influencia. Primeiro são os copos, depois são as louças, depois são as panelas, depois são os talheres, aí depois a gente faz a reorganização da louça, rodinho na pia, álcool em cima da pia em função da Covid ou coisa do tipo, e aí seca-se a pia, enquanto isso já foi passado lá, na próxima mesa já está tudo separado, aí a gente aguarda. E sou eu que faço isso todos os dias. Então, existe uma... Aí minha esposa, inclusive, ela fala assim, por que você não lava isso primeiro? Não. Por que eu não lavo primeiro a panela ou não lavo primeiro o prato? Eu lavo primeiro os copos e para depois eu lavar a louça, justamente para não levar a gordura da louça ou das panelas para o copo. Como eu enxugo, então a primeira água é dela, e sempre duas vezes, lavo uma, enxago, depois de novo, lavo de novo, e... Então, são duas vezes a limpeza do copo, não são uma vez, são duas. E assim é o mesmo procedimento que eu faço para o banho. Tem uma sequência. É bem... A minha esposa fala, você sempre faz as mesmas coisas do mesmo jeito. Não te irrita? Eu falei, não. Me irrita ao contrário. Perfeito, Diniz. Acho que o meu marido deve ter feito o mesmo curso de lavar a louça que você, né? Por isso que eu prefiro lavar a louça aqui em casa, porque eu faço do meu jeito, e a gente abrigou por jeitos de lavar a louça. Cada um tem o seu. E eu super apoio a Mitsuko, louça seca sozinha. Nada de... suja o pano, a louça fica cheia de pelinho, a louça seca... É um favor para a louça, né? Então, essa questão... Eu estou falando aqui no YouTube que o Diniz gasta muita água, viu? Também, também. Não é... E não só isso. Gasta o pano de prato mesmo. Uma das minhas coisas que eu mais gosto de comprar é pano de prato. Eu devo ter aqui, sem medo de errar, mais de 60 panos de prato. Então, todo dia são dois. Você gosta de ser curdadinho, hein? Do jeito que vier, mas eu gosto que seca. Curradinho e tudo. Não gosto de pia suja, nem desarrumada. Então, como eu faço, e quando as pessoas vão fazer, então, a gente tem essa figura. Poxa, você olha com um olho mais crítico para as pessoas que não fazem. Mas eu também não julgo. E tem exatamente essa questão que você falou. cada um tem o seu tempo. Perfeito. Nós não estamos querendo descobrir aqui... Opa! Tem alguém falando. Viu, professora? Nossa, depois do que o Diniz falou, meu Deus do céu, ele deu uma aula de lavar louça. Olha... Ninguém mais quer lavar louça, né? Porque ficou muito complexo. Olha o que é esse grupo de estudos e o que está nos proporcionando hoje, hein? Poxa vida, você está de parabéns, Vinícius. Eu faço tudo o contrário do que você falou. Quando eu vou lavar louça, eu nunca começo pelos copos, eu começo sempre pelos pratos, pela... pela... pelas panelas. Eu uso rodinho também, eu gosto de enxugar. Mas você foi exímio. Então, professora, realmente eu estou surpreso com essa apresentação. Olha... Eu gostaria que minha mulher estivesse também participando. tem um motivo da gente falar de... O louça vai ficar gravado lá no YouTube, viu? Você pode pedir para assistir. Vou passar para a minha esposa e para a minha filha também. E por que a gente fala aqui do lavar a louça? Nada demais. É porque é uma atividade que é fácil, todo mundo, pelo menos, mesmo que não lavou a louça ou não faça isso com referência, tem um certo processinho para se fazer. Então, mais por isso que a gente traz esse exemplo e... Para cada um do seu jeito, né? Exatamente. Como o Diniz falou, eu não vou julgar quem está certo ou quem está errado. Eu tenho o meu processo que segue o da Mitsuko, porque eu odeio lavar, eu odeio secar a louça, louça seca sozinha, mas cada um tem o seu processo. E eu tenho outros toques, eu tenho outros toques. Passar a camisa, passar a camisa é eu que faço. Eu não gosto de passar a camisa. Vamos continuar, gente, senão a gente vai ficar falando de cada... de cada mania que a gente tem. Nós descobriremos que esse grupo, talvez, e a professora, nesse caso eu, cada um é mais maluco ainda. Então, deixa... Não tenha dúvida. Vamos ficar por aqui, né? Eu quero acrescentar alguma coisa aqui com relação a isso. Concordo com o que o outro não falou. Agora, eu copio um pouco de coisa de melo. Primeiro, eu limpo tudo e tem um detalhe, eu pego tudo aquilo que é de gordura, limpo com papel higiênico, absorvo toda a gordura, para que a gordura não dê para o caminamento e para poluir os rios. Eu tenho esse cuidado. Perfeito, né? Não é só você, né? Temos alguns aqui que também são adeptos disso, que é uma... É uma ação, pelo menos, bastante sustentável, né? Mas vamos lá. O que eu falei disso tudo? Vou continuar compartilhando aqui a minha tela. Opa. O que eu falei disso tudo, de lavar a louça? Estou menos em... Achando importante como a gente lava a louça, mas sim que a gente descreva um processo médio. Se a gente quer entender o design e tem que pensar em processos, são interessantes. mas, né, cada um de vocês, é claro, a gente não está fazendo uma sessão completa de design e thinking, mas cada um contou o seu jeito, o seu jeito médio de fazer, né? Agora, será que se você olhasse outra pessoa lavando a louça, esse processo mudaria? A partir da observação. Não mais do, ah, eu faço assim, né? Agora imagina, você agora vai observar outras pessoas lavando louça, né? Mudaria? Mudaria? Pode ser. Na minha opinião, sim. Aí imagina... Depende. Imagina o seguinte... Só um minutinho, só um minutinho. Imagina o seguinte, e se essa pessoa não tivesse um braço ou tivesse um braço com alguma deficiência? Mudaria? Com certeza. Quem a gente está observando fosse uma pessoa que estaria com alguma deficiência, é isso? Isso, exato. Tá. Vejam o seguinte, a gente, no design thinking, a gente tem que pensar no que a gente chama da nossa persona média. Aqui nós falamos do que o nosso, o nós, como a gente faz no processo, né? E podem olhar depois lá na minha pergunta, é como se lava a louça? E aí a gente olha, claro, como a gente faz. A gente não olha para o outro. E o design thinking é menos, a gente corta a gente, não nos interessa o indivíduo, interessa o quê? O coletivo, o coletivo daquele que a gente está... Eu não falei isso, não falei de propósito. Não falei porque a gente tem esse costume de olhar para o nosso, como a gente faz, como se fosse o melhor método. E a gente não observa de fato o que o outro. Imagine o seguinte, se a gente observasse os outros, a gente talvez ia perceber diversas coisas, do tipo, lavar a louça com a unha feita pode ser um problema. porque você pode, dependendo do detergente que você usa e se põe luva, vai cair no mesmo problema do Claudinei. Tem certas coisas que você não consegue te lavar de luva porque fica totalmente escorregadio. E aí, o que eu faço? Como é que eu lavo a louça se eu estou de unha? Não posso lavar a louça? Essa não é uma solução. Isso não é factível. Agora, se eu tenho, imagina que eu tenho algum tipo de deficiência que eu não consigo, ou se eu estou com uma criança pequena, como é que eu lavo louça nessas situações? Então, é a empatia de olhar para o outro, por isso que a observação no design thinking é algo imprescindível. A gente precisa observar o outro fazendo. Se eu quero melhorar a porta da chegada de casa, eu preciso ver como é que as pessoas chegam e abrem a porta. E não dizer, ah, eu abro a porta desse jeito. quando eu estou com compra ou sem compra, não, eu vou lá e observo. E aí, começo a entender dores que, às vezes, nem a própria pessoa consegue imaginar. A mesma coisa é lavar a louça. Se eu quero fazer alguma melhoria deste processo, a gente para de pensar o melhor processo em si e vamos observar de fato o que está acontecendo. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Então, essa dinâmica é basicamente para a gente falar da observação. Olha só a diferença da observação quando a gente para de pensar no nosso processo perfeito e, sim, qual é o processo médio. Daqui a pouco eu falo da persona que aí vai ajudar a construir mais essa imagem. Vou continuando aqui. Agora, sim, eu tenho o vídeo. Eu quero mostrar um videozinho. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Basta eu clicar aqui no vídeo. Eu já compartilhei o som. Eu vou tentar... Vocês me digam se vocês vão escutar, tá bom? Vocês que têm o vídeo do YouTube... Vocês estão vendo? Sim. Ah, isso. Então, peraí que vai ter aquela propaganda básica, né? Vou esperar aqui e já... Vocês estão escutando? Sim. Sim. Tá. Deixa eu ver aqui a legenda. Peraí que está em inglês. Eu vou ter que parar só um minutinho. que eu sempre tenho. Peraí. Pura a legenda em português? Não, acho que não é. É, deixa eu ver. É, legendas em opções. Ali mesmo. É, que ela ia traduzir automaticamente. Era isso aqui. É isso. Para o português. Que ele estava só no inglês. Que era o que eu não queria, né? Apesar de que já... Quem não sabe o inglês tem que ir atrás, né? Hoje já não é mais diferencial. É pré-requisito. Infelizmente. Então, vou começar aqui de novo. Cinco minutinhos, tá, gente? É um processo design thinking feito pela empresa. A primeira empresa que ganha dinheiro. Ganhou dinheiro no mundo. Ganha hoje também. Com design thinking. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui só um minutinho. Prontinho. Peraí. É aqui que vocês acharam do vídeo. Legal. Gostei. Interessante, né? A quantidade de ideias, né? Diferentes, né? Cada um pensando numa necessidade diferente, né? Vocês viram que tem um tem um processo de se fazer. Não importa como ele diz lá, né? Essa foi um experimento, na verdade. A equipe do jornal chegou pra eles e falou assim, olha, a gente quer entender o que vocês fazem e fazer uma reportagem. E eles falaram, vocês não vão conseguir entender nada do que está acontecendo se vocês forem vir aqui gravar. Então, vamos fazer o seguinte? cinco dias, né? Nós vamos pegar um produto simples, tipo carrinho de mercado, e vocês gravam a equipe trabalhando. Depois vocês cortam isso e fazem, né? E aí a gente mostra pra vocês. Então, isso não é um projeto real, né? Não é um projeto pago, vamos dizer assim, né? Foi feito só pra atender. E você vê que eles saíram do carrinho tradicional para um carrinho com diversas vantagens, né? E cada time que tinha, né? Eles tinham times separados entre si e cada um tinha uma função. Um pra pensar na segurança da criança, porque eles viram que isso era totalmente perigoso. Pro carrinho não ser mais roubado, o que que tira-se do carrinho pra que ele não seja roubado, né? E a usabilidade melhor, né? Que aí eles tiram, por exemplo, as cestas lá, que as cestas saem, eu não preciso levar o carrinho pra andar no mercado mais, né? Então, esses são os três maiores benefícios e os times trouxeram isso e foi combinado num protótipo final, né? Uma sessão de design thinking vai ter esse caos focado, né? Do caos. Me digam o que vocês sabem hoje. Cada um foi lá e levantou os dados. Dois, eles foram observar o que estava acontecendo, né? Pode ver que todas as equipes, ninguém ficou dentro do escritório, foi todo mundo pra rua e ver o que tinham. chegaram, terminaram da pesquisa de observação, volta, todo mundo conta o que conseguiram. Aí cria-se as ideias, né? Cada um pensa numa ideia, eles colocam as ideias nas paredes e fazem o que a gente chama de multivoto. O multivoto nada mais é do que cada um ganha, sei lá, cinco post-its, por exemplo, e digam, olha, eu gosto, você tem cinco ideias pra votar, qual delas você vota? Aquela que tiver mais voto, né? São as ganhadoras. São as ganhadoras. E aí foi a partir dessa multivoto que aí sim, pega as grandes ideias e vai pros protótipos, né? E aí eles fizeram dois protótipos, um cada time e depois combinaram tudo em um só. Tudo isso em cinco dias, né? Olha, a riqueza do processo, é claro, tem bastante gente usando lá, tem designers, daquelas pessoas, tem psicólogo, tem engenheiro, tem... Eles têm todo um aparato pra poder construir coisas, né? E já faz parte do dia-a-dia, né, deles. Exatamente. E eles são... É factível fazer em cinco dias, né? Pode ser que pra gente não seja, mas pra eles é porque eles estão acostumados a fazer isso, mas tem sempre um processo. E é isso que o vídeo chama atenção lá depois. se puder compartilhar os slides, né? Tem os links e tem o link completo. Esse daqui é um... É um vídeo menorzinho, né? Só pra... Realmente pra apresentação aqui pra vocês. Vou continuar compartilhando mais um pouquinho, tá? Porque daqui a pouco a gente vai chegar na... Nossa atividade, né? Vamos ver se vai dar tempo aqui da gente... Quanto mais a gente conseguir, melhor. Já passamos... Então, tem três vídeos aqui do... Da IDEO, né? Que pode mostrar esse processo. Um deles é esse completo, né? E tem mais outros dois aqui pra quem quiser se desenvolver mais nesses... Nesses processos de design thinking. Bem, vocês já devem ter ouvido falar de questões de marketing, né? O marketing fala, né? Os quatro P's de Porter ele fala o produto, tem que saber divulgar o produto, o preço, a praça, ou seja, onde eu vou vender esse produto e a promoção. Mas, na minha opinião, Porter esqueceu de mais um P, deveriam ser cinco P's, né? As pessoas. Oi? Correto, correto, corretíssimo. Faltou, a gente precisa atualizar a Porter, né? A gente continua ensinando esses quatro P's, mas a gente deveria ensinar cinco. e as pessoas. Não adianta o preço se eu não estou ligado à pessoa que a gente está vendendo aquele produto. A pessoa que está naquela praça, né? Aquela promoção tem que ser interessante para aquela pessoa. Então, as pessoas estão no centro do marketing, na verdade, na minha opinião, estão no centro de tudo, né? Então, é uma valorização das pessoas, o design thinking. E a gente usa três grandes, aqui não são pilares, né? Mas é uma conexão de três ideias. Primeiro, e claro, com a valorização das pessoas. Tem que ser rentável para o negócio. Não adianta nada a gente ter uma ideia sensacional, se aquilo não for viável, não for rentável para o negócio, o design thinking não vai conseguir ajudar, né? Então, aqui, por exemplo, preço para a promoção, tudo isso é para ajudar a rentabilizar o negócio. Tem que ser desejável para as pessoas. Também não adianta fazer um produto que é muito feio. Olha só a visão, né? O David Kelly, que é um dos fundadores da Ideal, ele fala assim, nossa, eu achei que ficou lindo, ou muito bonito, alguma coisa nesse sentido. Aí vai levar para, apresentar o projeto para uma pessoa que trabalha no supermercado, e fala assim, é, ele precisa de um refinamento, tá meio feio. Então, olha só as percepções, né? Então, assim, tem que ser desejável para o consumidor. O David Kelly sabe o trabalho que a equipe dele teve para fazer isso, mas, ainda assim, precisa de um desenho mais bonito, porque não ficou bonito segundo uma das opiniões, mas tem que ser desejável para as pessoas. Tem que ter significado para elas. E tem que ser tecnicamente possível. Eu gosto de citar aqui, mais uma vez, cuidado com o juízo do valor, de valor. A gente vê o caso Apple. Alguém conhece, por acaso, a história da Apple? Do iPhone, melhor dizendo, não da Apple, né? Do iPhone? Sim. Vocês conhecem? Qual era o desejo do Steve Jobs? O que ele chegou para a equipe e falou em termos do iPhone? Alguém sabe? Ele disse, mais ou menos assim, eu quero uma coisa compacta, que seja usuável, que seja útil para as pessoas. Não, ele não falou nada disso. Ele falou assim, eu quero um computador com um único botão. É, isso é isso mesmo. Um único botão. Um único botão. Um único botão. Se a gente olhar os smartphones hoje, tem alguns que nem tem botão. O iPhone, no caso, ele manteve um lá. Ele tem um botão? Toda a tela são botões. Aí tem os do volume, aqui do lado, tal, enfim. O próprio iPhone tem um único botão. Por quê? Porque era o sonho do Steve Jobs. eu quero ter um único botão. Não quero ter que ficar apertando um monte de coisa. E aí... Interatividade. Exatamente. Foi aí que veio a ideia de, tá, se a gente não vai ter, a gente precisa de uma tela touch. Toda a diferenciação dos celulares antigos para os smartphones é o que? A interação, é o touch direto do... Porque assim, você tem milhares de botões naquele... Às vezes você consegue até rolar para o lado e pegar mais botões ainda. Só que, quando a gente olha visualmente, ele tem, às vezes, um ou três botões aí no máximo. Então, essa, olha só a diferença. Isso era tecnicamente possível? Era. Só não era entendido assim. Mas era tecnicamente possível. A gente consegue ir para o Sol hoje? Impossível. Hoje não. Porque a gente não tem nenhum material que aguente as temperaturas tão altas. Então, hoje é tecnicamente impossível. Mas assim que descobrir um material que seja viável, torna-se impossível. Exatamente. Só precisa aguentar a quantidade que precisa de graus para chegar lá. Só isso. Na hora que tiver, ele é tecnicamente possível. Lógico, vai ter ainda um monte de outros desafios. Como é que a gente faz para chegar lá de fato no tempo? A criogenia vai dar conta de soltar para o tempo que viaja até o Sol e assim por diante. Mas todas essas outras coisas a gente já tem pelo menos ideias de como fazer. Mas hoje ainda é tecnicamente impossível por uma questão técnica. E a tabela periódica vai aumentar. Caso isso aconteça, a nossa tabela periódica já vai aumentar e muito. Porque eles criaram outros elementos que a gente desconhece. Sim, exato. O que a Mary Currie fez? Aumentar a tabela periódica. Não era isso. Ela dormia até com o... Esqueci o nome da substância que ela encontrou. Ela super tóxica. mas era o Filipe. O rádio. O rádio, isso. O rádio. Toda a radioterapia, ela revolucionou toda a medicina. Mudou muito por conta... E ela achou um elemento químico novo. Olha só. Mas ainda não achamos esse elemento que seja possível. Mas com certeza superando isso, a hora que superar, o resto é só uma questão de construção. voarmos acima da velocidade da luz também. É outra dificuldade. Sim, não a velocidade da luz, mas sim o aguentar o tempo necessário. É isso. Mas aí já tem ideias para isso. A gente já tem o congelamento hoje de partes de embriões que funciona. Então, assim, é só uma questão de já é possível. Não estou dizendo que vai se fazer. Hoje é impossível porque a gente não tem algo que aguente o calor. Essa é a inviabilidade. Todos os outros, claro, nós temos dificuldades. As dificuldades vão se manter, mesmo que achar o material suficiente. É que hoje ela é impossível por conta disso. E é aqui que mora onde o design thinking pode operar. Ele pode operar onde é tecnicamente possível. Não diga que é impossível, se ele for tecnicamente possível. Lembrem do caso da Apple. Se fosse olhar, não, era até os próprios técnicos lá, diz, não, isso que você está querendo é impossível. Não, não é impossível, é possível, tem suas dificuldades, mas é possível fazê-lo. Então, quando a gente tem algo que seja rentável para o negócio, é desejável para as pessoas, mudou a nossa forma de pensar o mundo e é tecnicamente possível, nós estamos no conjunto perfeito para o design thinking. E é um equilíbrio entre esses três para a gente operar com o design thinking. Quando a gente pensa no design thinking, a gente pensa em pessoas. E para formar um time de design thinking, a gente pede duas coisas, amplitude e profundidade. O que seria a profundidade? então, o Claudinei Tonon é super especialista em IFRS. Eu sou super especialista em soft skills. O José Roberto é especialista em... Tributos. Tributos, né? E assim por diante. Só que a gente precisa também que as pessoas tenham profundidade de conhecimento, mas elas têm o que a gente chama de amplitude. A amplitude seria, será que o José Roberto, com certeza José Roberto e o Claudinei se conversam bem, mas eles precisam conversar e eu preciso entender bastante, um pouquinho pelo menos, não preciso entender com profundidade, mas eu preciso entender um pouco do que significa substituição tributária, do que significa impermente, eu preciso entender um pouco para saber que eles vão falar termos técnicos que eu preciso ter amplitude de conhecimento. assim como eles também têm que conhecer um pouquinho de ferramentas, por exemplo, do design thinking, o que é a observação, qual é a empatia, do que a gente está falando, para que a gente tenha, cada um de nós tenha profundidade, mas também tenhamos amplitude para que a gente possa conversar entre nós, porque se não tiver essas duas coisas, vai ficar complicada as nossas conversas, para achar pessoas com profundidade e amplitude é difícil, né? mas se a gente vai montar de qualquer jeito, melhor começar, né? A gente vai fazer o design thinking do que achar a equipe perfeita porque ela nunca vai existir, né? Mas se conseguir profundidade e amplitude, melhor ainda. Mas o que a gente pode fazer também, né? Para juntar pessoas do design thinking, eu posso ter uma minoria de pessoas leigas, completamente leigas, pessoas comuns que estão interessadas naquele tema, né? Que podem ser a maioria e eu também preciso de especialistas em algumas coisas, tá? Aqui eu diria que seria o seguinte, dois, dois e no máximo cinco no meio, ou seja, a equipe teria de sete a nove, mais ou menos, tá? Equipes muito pequenas o trabalho fica muito cansativo, por exemplo, uma equipe de três pessoas é muito complicado, porque as ideias não fluem, as três podem ter profundidade e amplitude, mas é pouca gente, né? Então, equipes de sete a nove, até pode expandir, elas podem ser até um pouquinho mais gordinhas, são até doze, aí são bons tamanhos, né? Muito mais do que isso, aí já começa, aí é muita informação e pouca produção, né? Então, não são equipes tão interessantes, tá? só para dar algumas experiências aí para vocês. Então, sete a doze são números bons, né? Com cinco dá para fazer bem, né? Se a equipe estiver bem motivada para fazer, de fato, para produzir. E aí, professora, e no caso, somente um pessimista, se tiver dois, aí vai projeto que aguenta, né? Então, na verdade, a gente tem, é até interessante isso que você comentou, Diniz, pelo seguinte, às vezes é muito importante ter o, não necessariamente o pessimista, mas o do contra, Que é aquela pessoa que diz, isso não vai dar certo. É isso, mas um só, mas dois é demais, só precisa de um, não precisa de um. É, precisa pelo menos um, porque, assim, é importante ouvir, por que que não vai dar certo? Ah, não vai dar certo por causa disso, disso, aquilo. E, mesmo que não tenha um pessimista, né, mas se tem alguém para poder lembrar assim, gente, peraí, né, vamos voltando aqui, isso, tem esses, esses problemas, que às vezes o resto está empolgado demais com o projeto e se esquece de detalhes, por exemplo, a beleza do carrinho lá, que nem era a preocupação do, das pessoas que estavam criando ali, né? Percebe? Então, é importante falar assim, ó, esse carrinho está meio feio, né? Você colocar aquele monte de sacola lá, será que vai aguentar? Sacolas hoje em dia dos mercados estão cada vez mais podres, né? Porque elas derretem, né? Até para ser sustentável, assim, poxa, imagina pendurar 20 sacolas, o cara consegue levar dois carrinhos, ou senão ele não vai, percebe? Então, assim, é bom ter um do contra, né? Mas do contra, não um pessimista, porque o pessimista simplesmente vai dizer que vai dar errado porque vai dar errado, né? Sem argumentos, né? O do contra, não. O do contra, ele vai dizer, eu sou contra porque, por causa disso, disso, daquilo. E ele está ali, ele pode até estar amando o projeto, mas faz parte do papel dele ser contra, ser do contra, né? Exatamente para chamar atenção de algumas coisas. muito obrigado pelo seu comentário, Diniz. Eu que agradeço. Inclusive, das sacolas, eu fiquei pensando quando coloco o lado do carrinho, do lado e do lado da sacola, o carrinho pende, aí fica duro para pender. Então, o cara tem que ter uma habilidade para separar sacolas, tem que ter uma outra disciplina de ver. Então, eu sou o cara contra naquilo, naquilo. Também fazia essa observação que a senhora fez, entendeu? Exato. Então, é importante ter um do contra, não é para amiar o projeto, não é essa a função, é para chamar atenção de coisas que os outros não estão vendo. Perfeitíssimo isso, é muito bom. E o design tem que impede isso, né? É que ali eles só tinham cinco dias, né? A gente precisa dar o benefício deles, assim, gente, eles fizeram coisas demais em cinco dias, né? Mas não era um projeto para um cliente, né? Então, assim, a gente fica até mais, poxa, eles não fizeram isso profissionalmente, né? Fizeram isso só em termos da, para mostrar a metodologia mesmo, e eu acho que eles foram, nesse sentido, eles foram perfeitos. Bem, o design tem que utilizar uma outra ferramenta que, provavelmente, vocês vão escutar fazendo outros treinamentos sobre isso, é o duplo diamante, tá? Eu vou trazer essa figura duas vezes, né? Mas cada um desses é um diamante, tá? E começa começa com um briefing, né? Com, eu chamo aqui de desafio, tá? E termina na implementação, né? Então, mostrar um protótipo, tá? Então, sempre começa de algo pontual, aí eu vou para a abertura, né? Para descobrir, expandir, depois eu tenho que focar novamente, né? Então, o briefing era melhorar um carrinho de mercado, aí eles foram explorar, foram descobrir as informações, foram observar, né? Depois voltaram e desenharam suas ideias, aí expandiram de novo, fizeram um multivoto, depois escolheram os melhores e aí focaram num protótipo final. Uma outra forma de ver o duplo diamante é sempre começa de uma síntese, aí abre para uma análise, fecha em outra síntese, abre para uma análise e fecha em outra síntese. É só para mostrar para vocês o processo do duplo diamante mesmo. Bem, quais são as etapas do design thinking? Então, começa desse primeiro entendimento, né? Depois, tem que passar pela observação, a observação faz parte do método, para que todo mundo possa voltar, trazer as observações que foram físicas, para que tenha um ponto de vista coletivo. Então, a equipe mostra os seus pontos de vista e reúnem as informações do que tinha até ali. Percebem que aqui ninguém está falando nem do desafio mais e nem da solução. Simplesmente, a gente foi observar e vamos concluir, montar essas ideias que foi visto até o momento. Aí vai para a ideação, e aí eles começam já a desenhar as hipóteses, o que seria possível, as ideias mais esdrúxulas possíveis. No vídeo completo, tem um lá que fala de colocar a criança numa calça de velcro, totalmente inviável, mas a ideia do velcro trouxe uma questão de segurança, que ninguém estava se preocupando, de segurança não, de conforto, que aí pensaram, poxa, o carrinho de metal não é confortável, e podem ver que a parte da criança depois virou plástico. Então, assim, só pensaram no plástico do carrinho porque alguém teve a ideia maluca de falar do velcro, de pôr a criança no velcro para ser confortável. Então, por isso que numa sessão de design thinking deixa as ideias malucas virem, você constrói sob ela, você não destrói, muito pelo contrário, é que nesse vídeo aqui não mostra, mas aquele que fala pessoal, tá bom, acabou por hoje, aquele é o dono do projeto. O David Kelly, que seria o responsável, ele não participa porque sabem que todo mundo, se ele participasse da criação, as críticas que ele fizesse do carrinho não seriam, seriam, porque ele é dono, então, assim, seriam vistas de uma forma diferente. Lá, bem no comecinho, se vocês pegarem o vídeo, fala, não pode ter hierarquia na turma, porque senão isso inviabiliza toda a co-construção, porque no final as pessoas ficam esperando do líder, e aí o líder se sobrecarrega, mas tem que ter o quê? Um responsável pelo andamento. Então, aquele responsável, aquele que diz, olha, acabou o período por hoje, chega, estamos esgotados, e ele também, em momentos, quando alguém começava a criticar alguma ideia, ele toca um sininho, é que no vídeo não aparece, nesse vídeo não aparece, mas ele toca um sininho, e ele não toca um sininho para alguém, ele toca um sininho para todo mundo, porque ele está escutando que alguém não está respeitando a opinião do outro, e aí o outro que escuta o sininho e que sabe, poxa, verdade, estou fazendo isso, para no momento, porque se a ideia for ruim, a ideia do velcro era muito ruim, imagina colocar a criança dentro de uma calça de velcro, a ideia era muito ruim, mas não precisa criticar, quando vai no multivoto, a calça de velcro não vai ser votada, mas a calça de velcro deu a ideia de ser feita diferente do resto do carrinho, a parte de onde a criança senta, que até então ninguém estava se preocupando com isso, porque eles queriam de fato pensar nas outras utilidades, então a ideia ruim morre nesse processo automaticamente sem ninguém ter sido criticado, então é uma ferramenta muito poderosa, e ninguém se acha chateado com isso, e mais, olha a evolução de uma ideia ruim para uma ideia excelente que atende alguma questão. Vamos continuando aqui mais um pouquinho. A ideação, da ideação, então a ideação são as primeiras ideias que vão colocados, faz o multivoto para que, opa, agora a gente vai prototipar, vamos fazer, criar alguma coisa para que o outro de fato entenda o que a gente está fazendo. Depois da prototipação, aí tem o teste, que é eles levarem lá no mercado para ver, e aí gostaram ou não gostaram, e aí vão dizer, vão ter críticas, sempre vão ter críticas, e aí eles iteram, que é refazer novamente com as melhorias que apareceram lá no teste, e aí depois pode começar tudo de novo, pegar o carrinho, construir, fazer tudo de novo, esse é o processo completo de design. Tem outras, tem outros passo a passo, enfim, mas se você olhar pode mudar os nomes, mas no final as etapas são muito parecidas, e sempre vai ter o desafio, a observação, essa parte de fechar o ponto de vista, a ideação e a prototipagem, com certeza essas fases podem estar com outros nomes, mas elas vão aparecer aqui sim. Bem, mais alguns recursos que vocês podem utilizar em termos de fazer o design thinking, além da observação, ela é crucial. Isso pode também ser feito por meio dos sentidos, então, se eu quero desenvolver um novo produto, bem, que cheiro tem, o que eu, se eu ouço, será que eu ouço algum barulho ruim, eu tato a visão, então, por todos os sentidos naquele projeto, pensar no significado e no significante, então, não só para mim o que aquilo é, mas principalmente para o outro, como está, pode usar o brainstorming, entrevistas, etnografia, pesquisa exploratória, pode usar questionários, pode usar rodadas com especialistas, são todas as ferramentas que você pode passar antes e depois reforçar com algumas coisas. Cuidado só com os questionários, porque o questionário ele pode levar a algumas conclusões erradas, vou dar o exemplo da Agimpaz, Agimpaz, eles fizeram antes de lançar Agimpaz, eles fizeram um questionário muito bem feito, uma pesquisa de mestrar, pesquisa de mercado, meu Deus, uma pesquisa de mercado do qual eles perguntavam, se você pagaria para passar um dia ou certas horas na academia, essa era a proposta inicial da Agimpaz, você simplesmente pagava lá para Agimpaz e você em qualquer academia que fosse conveniada e faria três horas de uma hora, enfim, você só pagaria pelo dia, pelo dia ou pelas horas de uso. E quando fizeram o questionário em relação, fizeram só, aí que está o erro, fizeram só questionário, não foram observar de fato pessoas na academia, foi feito só um questionário e as pessoas disseram, nossa, adoraria ter um negócio desse. E quando a Agimpaz lançou, lá atrás, bem lá atrás, foi o fracasso. É etnografia, não é etnotopia, é etnografia, já falo. Etnotopia, eu também não sei o que é não, mas etnografia... Eu peguei e falei, pô, eu não entendi o que é isso, mas aí, quando passou o slide, eu falei, é etnotopia, etnografia, é isso aí. É etnografia, já explico aqui, deixa eu só terminar o caso da Agimpaz. Eles fizeram questionário perguntando, o questionário teve respostas excelentes que fariam isso, aí eles lançaram, foi um fiasco, porque no final as pessoas não estão, elas até querem, mas não estão dispostas a, então, esqueceram do quê? De observar o comportamento de pessoas indo na academia, por que as pessoas não vão, muito mais importante entender, que não vou do que fazer um questionário, então cuidado com o questionário. A etnografia, ela é a expressão mais perfeita em termos de observação, porque você vira o seu observado, então é muito comum em pesquisas científicas, a gente vê, por exemplo, pessoal, eu quero entender uma cultura indígena, tá, então eu saio daqui, vou e faço, eu vou ser um índio por certo tempo de viver todos os seus costumes, depois eu trago isso pra cá, isso é etnografia. Uma pesquisa que eu particularmente acho muito bem feita e usou a etnografia como técnica, e eu achei ela muito bem bolada, né, é a pesquisa do, de um, é um professor da USP, né, que ele fez uma etnografia, ele todos os dias, por um certo período de tempo, ele se vestia como faxineiro, tá, então assim, imagina um professor que dá aula, que os alunos o conhecem, ele simplesmente põe a roupa de faxineiro e ficava lá, né, meio limpando, de bonezinho, nem muito escondido, ele não ficava escondido, ele estava lá como se fosse um faxineiro. E depois dessa pesquisa etnográfica que ele fez, ele, se eu não me engano, a tese dele foi alguma coisa, a tese ou, ou foi a livre docência, eu não me lembro agora, é, provavelmente a livre docência, é, foi a, deixa eu lembrar o nome agora, como é que ficou, mas é algo com pessoas sem rosto, né, ou funcionários invisíveis, pessoas invisíveis, alguma coisa assim, eu não me lembro agora como é que foi, porque ele chegou à conclusão de que, apesar das pessoas o conhecerem, como ele estava vestido e fazendo, como se, e ele estava, de fato, limpando o, aquele ambiente, ninguém o reconhecia, né, então, olhem, era a invisibilidade das, dos funcionários de limpeza, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma pesquisa etnográfica, né, do qual você, mais do que é empático, você vive do jeito daquela pessoa, né, e apesar dele ser um professor super famoso, ali, enquanto estava, nenhum aluno o reconhecia, em nenhum momento ele teve que, o professor, é você aí, não, né, só o fato de estar ali limpando, e com aquelas vestimentas, ele chegou à conclusão de que são pessoas invisíveis, ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, olha o poder da etnografia, olha o poder, que é a observação no seu sentido máximo, né, a esperança. Maravilhoso, maravilhosa essa explicação, muito maravilhosa. E fez com que eu lembrasse aqui de algumas situações, mas se tiver tempo, o Mário Sérgio Cortella, você me fez lembrar dele, sobre uma situação que ele estava querendo fazer, contratar um adjunto para o trabalho dele, na Secretaria da Educação. Ele conta isso, não sei se vocês já viram, e ele falou o seguinte, eu preciso de uma pessoa que seja autônoma. Então, quando vinha o candidato, ele mudava, ele posicionava o quadro diferente, ele sabia, ele ia até o banheiro, propositadamente voltava, e se ele visse o quadro da mesma forma como ele deixou, ele já reprovaria o cidadão. Então, era uma pessoa que não observava o ambiente, e ele não podia também, como é uma pessoa que tem que tomar atitude, ele simplesmente poderia levantar da sua cadeira e ir lá e arrumar o quadro que estava torto, ele propositadamente. É esse tipo de pessoa que ele estava procurando. Olha, é um simples detalhe. Denise, eu vou ser um pouquinho crítica em relação a essa ação pelo seguinte, pode ser que muitas pessoas que passam, pode ser, eu não estou dizendo que sim, mas pode ser que tem pessoas que passaram por lá, viram que estavam mais, respeitaram... Não respeitaram, exatamente isso. Mas é por causa do cargo, é por causa do cargo. Ele também não faria outra coisa. Que seja, Denise, o que eu estou querendo chamar a atenção é, numa sessão de design, uma ação dessa é um desrespeito, porque assim, você não está respeitando o indivíduo, porque pode ser que outras pessoas foram lá, talvez viram e não fizeram isso em respeito a... Quer dizer, olha a contradição que a gente está chegando, porque assim, você está esperando algo que você faria e pode ser que o outro tenha essa proatividade, mas você está descartando o funcionário simplesmente pelo que você acha que é proatividade. Só quero chamar a atenção disso, mas eu vou continuar aqui, porque a gente tem mais 40 minutos, qualquer coisa, a gente termina essa discussão aí, tá? Vou continuar aqui mais um pouquinho. Falei da etnografia, a gente tem que falar de persona. Vamos falar de persona. O que é persona? Persona é... Opa, deixa eu compartilhar aqui, peraí. O que é a persona? Persona, ela tem um nome e uma idade que são fictícios, então não é uma pessoa de verdade, ela é uma pessoa média. Quando eu estou fazendo um projeto de design thinking, eu preciso criar a persona, que não é uma pessoa de verdade, mas ela tem nome, tem idade, tem história. Eu crio tudo isso com base nas observações coisas que eu fiz, em termos do que ela pensa, o que ela sente, o que ela fala, o que ela faz, para chegar nesse tal de insights. A gente vai fazer um exercício aqui de insights. E necessidades dessa pessoa. A gente tem que entender às vezes necessidades que talvez nem ele mesmo próprio a tenha. Eu vou dar dois exemplos aqui, a gente já tenta buscar alguns insights. Essa daqui está em inglês porque eu não consegui encontrar essa mesma, essa divulgação aqui. Essa daqui está no site da Airbnb americana, mas não está de português. Então, eu vou traduzir aqui rapidamente. Essa pessoa talvez pode ser um, não sabemos se é uma pessoa, se é um contratado, enfim, não importa, mas é o Andrew. Ele é uma pessoa que usa, mas usa para business, ou seja, ele usa para negócios. Então, ele fica motivado pela conveniência e conforto de usar o Airbnb porque ele se sente em casa nos momentos em que ele está trabalhando. Então, ele tem 45 anos, ele é de São Francisco, ele já usou 56 vezes e ele é um executive sales. Ele gosta de se sentir em casa mesmo quando ele está longe da família. Ele gosta de ser esperado quando ele chega, isso é uma das coisas que ele se preocupa, que ele menos se preocupa. aliás, ele gosta de saber o que ele espera, o que esperar quando ele chegar lá. Então, essa é a persona criada para uma pesquisa feita de as pessoas que vão a trabalho. O Andrew não existe, na verdade. Aí tem o comportamento dele, as preocupações e as necessidades dele, mas basicamente a mensagem ele quer se sentir em casa mesmo quando está fora de casa. A gente tem uma outra persona, que são personas reais, que eu trouxe aqui para vocês, que a gente cria, a persona é criada a partir da observação. Esse foi um caso de uma escola, que a gente criou a persona da Maria Lívia. Eu trouxe aqui a descrição da Maria Lívia, a Maria Lívia é essa pessoa aqui, que ela é uma tábua, que ela é magérrima e super alta, ou seja, a figura da girafa. Trouxe aqui a Maria Lívia, eu vou ler rapidamente para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho. Ela é uma menina de uma pele muito clara, quase como porcelana, de classe média, inteligente, alegre, ávida por amigos, ela mora num condomínio, é filha única, apesar de ser próxima dos pais, sente falta de interagir com pessoas da sua idade. Seus pais, por serem médicos formados em instituições nutricionais e internacionais, valorizam estudos, viagens, eventos culturais e o conhecimento por si só. Maria Lívia é estimulada a conhecer lugares e histórias, dessa forma ela tem sempre um comentário, uma novidade para contar, mas que atualmente aí eu vou reduzir, ela se incomoda porque chamam ela de bicho de goiaba, de branquela, de girafa, porque ela não tem roupas de brincar e assim por diante. Então vamos, opa, peraí, que eu cortei uma parte aqui. Então vamos tentar aqui, extrair do Andrew e da Maria Lívia o que a gente pode ver de insights. Peraí, só um minutinho para eu compartilhar que eu pulei aqui. Então o insight é a partir de uma persona, as personas aqui já estão construídas, então a gente tem o Andrew e a Maria Lívia, é aquele momento e a Eureka, nossa vida, eu entendi o quê? a dor principal dessa pessoa e aquilo que pode ser criado, tá? Então vamos para um insightzinho, né? Vamos tentar tirar dois insights aqui. Então que insights que a gente pode ter em termos do Andrew, que é aquele viajante de negócios, aquele hóspede de negócios, melhor dizendo, então ele vai a viagem de trabalho e da Maria Lívia que é um pau seco Então assim, pensando no Airbnb, o que o Airbnb pode fazer? Então qual é o insight em termos do Andrew para o Airbnb e qual é o insight de uma escola que tem que tratar com situações de uma pessoa extremamente inteligente do qual é fomentada pelos pais e pela vida que ela leva, porque ela viaja muito, mas os amigos continuam chamando ela de bicho de goiaba, que é muito branca, né? girar e etc. Então tentem tirar insights de uma dessas duas, eu trouxe duas personas aqui, duas personas reais, que foram casos reais que a gente atuou aí. Quer dizer, o Airbnb a gente não atuou, né? Está lá. Mas o que a gente pode pensar como insight? Ou seja, qual que é a sacada, qual é a grande dor que o Airbnb precisa saber para pôr no seu produto para ajudar pessoas como o Andrew? E a escola, o que ela precisa fazer? Qual é o insight da escola? O que ela precisa se preocupar para ajudar pessoas como a Maria Lívia? Eu vou falar do Andrew. Como é que é o nome dele? É a necessidade de ter o acolchego do lar. É essa... Essa informação fui eu que dei. Eu quero saber o que o Airbnb, o insight é, o que o Airbnb faz com essa informação? É neutralizar essa falta. Como? É difícil, assim... Esse é o insight. Esse é o insight. Esse é o insight, né? É pegar... É pegar essa ideia. Essa ideia. O que eu faço? O que o Airbnb pode fazer em termos das casas que chegam para eles para atender pessoas que querem um ambiente aconchegante? O que o Airbnb faz? Esse é o insight. É, se eu preocupo com a mobília, localização... Mas eu estou mais voltado a dar um sentimento. Eu estou voltado a mais pelo que eu percebi. Aquela casinha de vila, né? Aquela casa que fica dentro de uma vila onde as pessoas se conhecem. O Claudinei está chegando em algo interessante. Se a gente pensar na parte externa, o que o Airbnb pode fazer? Eu não quero saber só da parte interna. eu quero saber como é que é a vizinhança. Se eu começar, quando eu for prospectar imóveis ou aceitar imóveis para entrar no Airbnb, eu não vou mais pedir só foto interna. Eu quero também foto externa, por quê? Se eu quero que seja aconchegante, um lugar agradável para parecer casa, a parte externa tem que parecer casa. Não pode ser um centro comercial. Perfeito. Isso é um insight. que é não parecer algo comercial, por exemplo. Tudo bem? Deu para entender o que é um insight? Deu. Estou pensando na escola agora, viu, professor? Isso. Agora vamos pensar na Maria Lívia. Qual é o insight da Maria Lívia para a escola? Educação é uma coisa mais séria, ainda mais de criança. O que a escola faz para ajudar a Maria Lívia? Eu acho que pode falar, Lúcio. Dá a impressão que a parte de comunicação dela para a interação com os demais, que ela é um elemento estranho para o grupo. Agora, como quebrar isso para que ela se sinta à vontade? Porque eu vejo isso, eu falo até em função do meu neto mesmo, que é essa parte da interação. Então, qual que é a minha preocupação? Que é a escola, conheça ele para dar para ele a segurança para que ele se relacione com os demais colegas dela. Então, que nem o caso dela, mas eu acho que é isso que conhecia a parte do sentimento dela. Aí eu vou de novo. Como a gente ajuda a escola? Nós precisamos pensar no como, porque a dor da escola está bem clara ali. Levar informação. Eu acho que seria levar informação do perfil da pessoa. Quer dizer, como conhecer, porque num vejo assim... Eles sabem, eles olham para a Maria Lívia e veem os amigos... Ela diz que ela é desse jeito. Desculpe, eu olho para ela e acho que ela é uma girafona e branca. o pessoal já sabe que ela vai ser um momento de bullying. Ela vai sofrer bullying. Eu acho que é aí... Sim, o que a escola faz? É aí que eu estou dizendo. É... A escola tem que promover atividades, né? Que interajam, a equipe, que interage o grupo. Para que ela... Existando o bullying, né? Para que ela se sinta, né? E aí ela acaba... Se passando despercebida. O que a escola pode fazer, né? Para ajudar uma pessoa que provavelmente vai sofrer bullying ou já sofreu. Ou melhor, já sofre hoje. Como a escola... Esse é um insight. Como a escola faz? Que interação que ela faz para evitar essa situação? Vou me colocar na posição do professor ou do diretor da escola. Vou pensando em neutralizar essa questão. É promover mais interatividade com a escola dirigindo um teatro, alguma coisa nesse sentido para que ela... Ela não... É assim, a gente, quando é criança, a gente não vê alguns defeitos. Ou eles são desarcebados ou não. Ou você aceita ou não. É nessa questão que você vai, talvez, nesse insight, tirar essa questão do foco e ter a questão... Como é que eu tiro isso? Como eu tiro isso? como é que você tira essa atenção, não é? Isso, essa é a dor da escola. A escola precisa de uma solução. Uma experiência que a gente teve é exatamente no sentido de ajudar a orientação dos profissionais e dos próprios colegas a aceitar os diferentes. Essa aceitação, senão, não rola nada. Vamos entender, vamos tentar pensar com os princípios, os pilares do design thinking. Imagina eu colocar um monte de alunos de ensino médio ou fundamental para falar assim, gente, vocês não podem fazer bullying. Não adianta nada. Eu, bom, posso... Claro, por favor. A escola, porque, na realidade, ela tem... bullying, mosquito. Isso é bullying, isso é bullying. Eu fui falar o seguinte, como, na realidade, teria que fazer essas atividades que neutralizem essa diferença física que teve. Então, levar para a escola para a atividade da classe, essa de... Primeiro, porque ela tem esse destaque físico, então, fazer com que, mesmo essa inteligência, né, e o conhecimento que ela tem, passar a ser mais próximo, quer dizer, levar os alunos para mais próximo, mesmo que não tenha viajado, criar programas que façam com que esses alunos tenham também o conhecimento que ela adquiriu vivendo lá, vendo, mas as crianças podem aprender assistindo a uma programação e etc., em que ela não fique tão deslocada, né, do grupo. Perfeito. Achei um insight, eu achei um insight com a palavra da Mitsuko. Eu achei... que eu engolhi um mosquito. Olha só. Deixa eu só... Só fazer um pouquinho. Jogo de basquete. Jogo de basquete. Vai fazer com que ela neutralize... Você acha que o jogo de basquete vai aumentar ou vai neutralizar o bullying que ela sofre? Eu acho que eu tenho. No meu ponto de vista, vai porque ela vai ser lá no garrafão, ela vai só pegar a bola e cesta. Nossa, temos uma uma pessoa aqui que vai ganhar antes de... É ela. É, não, mas ela é boa. Eu estou mais com a Mitsuko. Vai mais... Por quê? Os amigos dela, quem vai jogar com ela, vai até falar, está vendo? Ela é alta demais. Não é que ela é boa, ela é alta. Vai ser pior. Vai ser pior. Vai ser pior. Não, o cara não vai... Não, não sei. Depende. Vai ser pior por quê? Porque ela é mais alta do que a média. Aí ela vai ser... Ela vai ter uma vantagem sobre os demais e aí ela já sofre. Exatamente. Ela já sofre. Imagina, ela tem que... Vai forçar ainda mais. É esse tipo de... Então, perdi o insight. Exatamente. Agora, a Mitsuko trouxe um insight muito interessante. Que é assim, poxa, aproveita que ela tem esse conhecimento e traga isso para os outros. Por exemplo, vai ter uma sessão de... Vamos falar do Louvre. Cada um vai ter que trazer um pedacinho do Louvre. que pode buscar onde quiser. Ela pode trazer as fotos dela e os outros podem trazer os demais. Então, a gente está usando uma expertise que ela tem e trazendo o evento da escola para algo do que ela sabe. Olha a diferença. Eu não estou... Eu estou igualando, tentando igualar pessoas diferentes de uma forma que eu não traga uma vantagem. certo? Perfeito, Mitsuko. Esse é um insight. Esse é um doce. Eu vou dar o que a gente começou. A gente discutiu muito para chegar para ver. Nós montamos a Maria Lívia, que, na verdade, a gente viu essa situação... Observamos situações parecidas lá acontecendo. E aí, levamos isso para o pessoal da escola. e a escola o que que fez? Quando a gente estava na discussão, primeiro deixa as ideias virem, a gente não critica. Aí, uma das ideias que veio era mais ou menos como pessoas com deficiência, que eles já tinham um projeto lá, por exemplo, os alunos na aula de educação física iam amarrar o braço para ele não poder se mexer no braço, para poder imaginar como se fosse uma pessoa sem braço. Aí, nós deixamos falando, tal, assim, aí, mais ou menos como é o nosso trabalho, assim, gente, vocês estão esquecendo de uma coisa, a barra, a perna, enfim. O que que vocês vão fazer com a Maria Lívia? Vocês vão colocar ela que é muito alta junto com pessoas como se fossem deficientes. Como vocês acham que a Maria Lívia vai se sentir? Aí, eles começaram a se tocar aqui. Começou, o projeto já está feito, né? Eu falei assim, gente, presta atenção. Vocês vão colocar a Maria Lívia como se deficiente fosse, que a altura dela é uma deficiência, não é. Então, vamos pensar em termos da altura, vamos pensar nós aqui, né? Temos pouquíssimo tempo aqui, mas vamos pensar nós na altura da Maria Lívia. Como é que a gente faz uma atividade esportiva sem valorizar a altura dela, que é tudo que a gente não quer? Como é que a gente faz para uma atividade física não valorizar a altura da Maria Lívia? Que esse é um insight. Como é que a gente faz uma atividade física? E tem uma solução fácil. Como é que a gente elimina a altura numa atividade física? Ou pelo menos, talvez não eliminar, mas minimizar muito. Foram todos sentados com carne de bola. Foram todos os outros. Exato. Sentado, deitado. Sentado com manipulação de bolas. Quer dizer, fica todo mundo igual. Exato. Então, assim, o insight aqui é o que a gente faz, que é o insight que a Mintico trouxe para nós, como eu trago o intelectual sem forçar o intelectual dela. Porque o intelectual dela vai vir naturalmente. a mesma coisa é a altura. Ela é alta. Se eu ponho ela para jogar basquete, eu estou enfatizando a solução, que é o que a gente não quer. Agora, se eu faço uma atividade de chão, a gente minimiza muito. Então, olha só o insight. É igual. Eu consigo enxergar isso que você está dizendo. Eu consigo ver. Lúbia, partindo desses princípios, isso quer dizer que não existe problema sem solução. Exato. Se ele é rentável, se ele é desejável pelas pessoas, eu tenho certeza que a Maria Lívia ficou muito feliz com o que a gente propôs. E é tecnicamente possível? Sim. Isso é. Eu só preciso usar a metodologia para fazer. Deixa eu só ver se eu esqueci de alguma coisa aqui dos slides. A gente ainda tem aqui uns 15 minutos. Deixa eu ver. deixa eu só ver aqui do... Eu tenho mais... Tenho um exercício aqui. Eu vou pular... Não vou fazer, não. A gente não vai conseguir. Eu vou pular aqui para o protótipo, mas os slides depois eu compartilho para vocês aqui. Vou pular aqui para o protótipo, porque essa mapa da jornada não vai dar para a gente fazer esse exercício, não. Opa. do protótipo. Que pena, que pena. Eu me sinto culpado. Me senti culpado por ter roubado alguns minutos para que você não pudesse fazer. Imagina, a gente faz. Teremos outras opções. O protótipo, então, nada mais é do que o proto, que é a primeira impressão. O prototipo é a primeira vez. Então, é a gente ver. Errar é sempre permitido, sempre incentiva as ideias malucas, construi em cima da ideia dos outros, aproveita a ideia do outro para construir a sua. E lembrando que um protótipo é um protótipo. Os Legos não são Lamborghinis. Então, não espere demais de um protótipo. Por isso que quando a gente faz, eu tenho aqui até o que a minha filha chama a caixa do gaúcho, que está cheia de materiais de escola, tudo. E na pandemia, a gente parou de fazer essas atividades presenciais. E aí, minha filha abusou da caixa do gaúcho com todas as... Porque tem um monte de sucata, cola, enfim, tudo aquilo que criança adora. Essas são umas dicas de um a sete aqui do que fazer e não fazer no design numa sessão. Então, mais uma para vocês aí. E eu queria fechar com, para cada ação há uma reação igual e contrária. isso é Newton. Então, a gente, sempre que, se vocês verem aqueles pêndulozinhos, ele tem energia infinita, porque quando uma desce, bate na outra e vai assim por diante. Então, se a gente incentiva boas ideias, o design thinking, essa ação sempre vai ter uma reação igual e contrária. Olha só que perfeito isso. E sempre funciona. e eu agradeço. Aí, é claro, fico aqui para a gente tirar os últimos cinco minutinhos e fica aqui. Esse é o meu contato da minha empresa. Podem tirar foto aí, escanear, que já vai aparecer o celularzinho aqui, que a gente tem todo o prazer de atendê-los. Será ótimo trocar ideias, enfim. Esse é o bom do professar. a gente pode dividir o conhecimento e multiplicar ao mesmo tempo. Porque a gente nunca perde conhecimento, muito pelo contrário, só agrega. Eu agradeço desde já a todos e fico esses últimos minutos, que acho que faz parte, mas teria mais uma técnica para mostrar para vocês, que é como a gente divide um processo, mas assim, ia ficar muito corrido, acho que não vale a pena. Prefiro eu aproveitar o que vocês têm aí para tirar dúvidas, para poder auxiliá-los, do que de fato a gente passa mais uma técnica sobre o design thinking. Ah, e mais, lembrei aqui o que eu queria falar também, eu trouxe alguns desafios contábeis, que eu acho que a gente pode utilizar essa metodologia para fazer. Um deles, eu vou ser bem cítrica no meu comentário, porque é algo que me incomoda todo janeiro, todo janeiro é algo que me dói como contadora ter que fazê-lo, que é o COAF para mim, eu tenho que entrar no sistema do CFC, do Conselho Federal, e eu ter que dizer que nenhum cliente meu está fazendo coisa errada, é algo que me dói no coração ter que fazer, eu xingo todas as vezes que eu vou fazer isso, porque eu disse que eu sou cítrica em relação a essa informação, e para mim, primeiro... Se ninguém fez, por que você tem que dizer que não? Primeiro, por que o Conselho Federal trouxe isso para a base dele? Eu acho isso um absurdo. Segundo ponto que me irrita profundamente, porque é exatamente esse ponto que eu claudinei, se o empresário não é obrigado a fazer isso, por que eu tenho que fazer? Correndo todos os riscos de punição, enfim, punição inclusive de perder o emprego, porque eu preciso reportar uma situação sendo que o empresário que, na minha visão, ou o administrador tem muito mais culpa no cartório, o contador pode até ter culpa, mas se tem culpa, tem dólar envolvido, o direito já resolveu essa situação, não precisa do COAF para preencher, então para mim esse é um desafio contábil, como é que a gente modifica essa situação, que eu acho que precisa ser repensada, e como eu disse, mas tudo bem, é só porque é perto de janeiro, eu já estou me irritando um mês antes de preencher, mas... Vai se preparando, professora, vai se preparando com calma, toma um chazinho. Não, não consigo, esse é uma coisa que para mim não faz nenhum sentido, mas tudo bem. Outro problema, o cliente não quer pagar pelo serviço. Ah, esse é um problema certo. Eu acho que esse é um bom desafio que a gente também pode usar o design thinking, motivar funcionários, como é que a gente motiva para a equipe ficar, a formação de uma equipe, ou um último ponto, como é que a gente faz as pessoas, o nosso cliente, ou a gente mesmo, poupar, como é que a gente faz economizar. Então, são alguns desafios aí que eu tenho certeza que o design thinking pode ajudar, e assim, pode ajudar e muito, porque a gente volta na primeira frase do Albert Einstein. Se a gente continuar pensando com a mesma, com o mesmo raciocínio de quem criou o problema, vai ser difícil a gente solucionar de fato, né? Então, a gente precisa pôr uma outra metodologia de solução para mim, o design thinking, mas tudo bem, eu sou uma entusiasta do design thinking, eu conheci essa metodologia quando eu fiz o mestrado, então, isso já faz, deixa eu ver, já faz 12 anos, me encantei e descobri que de fato ela pode fazer a diferença e uso hoje o profissional mesmo. Legal. Elubia, antes de eu abrir a palavra para o pessoal, fala um pouquinho, eu achei muito interessante, gosto muito, até ajudei a divulgar aquele projeto seu lá com os estudantes, né? Aquela consultoria, fala um pouquinho aí para o pessoal ficar sabendo desse trabalho que você faz. É, na verdade, na FECAP, hoje nós estamos, quem faz um curso de IFRS, uma pós-graduação de IFRS, hoje o curso que vai para o ar a partir do ano que vem, ele vai ter três momentos que os alunos têm que resolver problemas reais, um deles é de análise e resolução de problemas que o Sindicom de participou, já conta a experiência, o outro vai ser sobre modelos de negócios, então, como é que a gente tem modelos de negócios e o último, sustentabilidade ESG, né? Então, são três, vão ter três disciplinas de projetos aplicados, né? Para que os alunos se desenvolvam isso, isso tem tudo a ver com o Design Thing, porque não adianta nada eu aprender um monte de técnico, um monte de IFRS e no final não sei aplicar, né? Então, para essas três disciplinas a gente tem projetos aplicados. O grupo pode colaborar depois com vocês lá com esse projeto, viu? É, não, e todos vocês já são convidados, né? A gente aceita de meia grandes empresas, tá? Para projetos de resolução de problemas, de modelo de negócios agora a gente vai ter, né? E também de sustentabilidade ou de ESG, né? O escritório de vocês pode ser lá, né? Então, por esse celular que eu deixei, né? E quem quiser também me pedir a apresentação, é só me pedir por esse telefone aí, a gente passa a apresentação e passa também, né? Essa, essa, esses projetos, né? Então, são três, de resolução de problema, de modelo de negócios e de ESG. Basta se inscrever, a gente vai estar abrindo as inscrições a partir de fevereiro do ano que vem. Do Sindiconte, né? O problema definido lá foi a baixa, baixa de alunos, né? Por conta da... Venda, venda de cursos, né? Venda de cursos, né? Na pandemia, que teve um... Uma redução muito grande. E aí, os alunos têm que fazer uma entrevista com as pessoas, a gente recomenda porque eles façam a observação, né? E a partir disso, eu vou trabalhando com eles na disciplina sobre como resolver problemas complexos, porque senão, é um problema simples. Se fosse simples, o Sindiconte já tinha resolvido, né? Você está caindo para nós. Eu estava trabalhando nessa solução desses problemas já há algum tempo, e está difícil de resolver. E aí, a gente faz o levantamento das causas para depois os alunos proporem soluções. Eles não implementam, até porque é um projeto gratuito, né? É uma disciplina que eles estão fazendo, eles estão apresentando, eles não são consultores, eles são orientados por... Eu até ofereci para alguns colegas se tinha algum cliente, né? Eu não sei se alguém acabou passando algum cliente, não sei. Mas eu acabei divulgando aí para o pessoal. É, nós aceitamos tanto o escritório de contabilidade, até MEI, né? Até MEI a gente tem ajudado, até por conta da situação do país, né? A gente nunca sabe que a vida de amanhã, qualquer um de nós aqui pode sair de uma empresa, eu falo isso para os alunos. Então, assim, é importante que vocês também saibam que o MEI precisa de mais ajuda do que uma empresa. Eu sempre falo, quando falo do MEI, que não do parácio do MEI, nem tudo no MEI é empreendedorismo. A maior parte do MEI é necessidade, né? A maior parte. É, então, a gente tem esse projeto aí, será um prazer ter não só o pessoal que está aqui dentro da sala, mas como todo mundo do YouTube, né? Pode, por favor, também se pôr no Google aí, Elubian Sanches, não vai ser muito difícil me achar, porque, sinta e informar, Elubian Sanches, hoje no Brasil só tem informações minhas na internet, né? Esse material, você vai, você depois pode mandar para a gente disponibilizar e para o pessoal? claro, claro, mando sim. Beleza. Então, tá bom, vamos, temos aí uns cinco minutinhos, deixa eu ver, mais ou menos, isso aí. É, Zé, você ficou calado o tempo todo, vamos lá. O Ney, eu só queria fazer uma pergunta para a professora, professora, eu sou assim mesmo, né? Eu espero para o final para a gente poder conversar, sem querer atrapalhar a apresentação, mas eu, né, eu vi que todos contribuíram, ok? E aí, só queria dizer, professor, que eu sou um alvarista, né? 92 de contábeis, e eu já me perguntei algumas vezes também sobre essa questão do COAF, e a resposta que eu obtive, né, quando eu questionei, foi uma resposta que eu considerei plausível, né? Eu já questionei diversas coisas, né? Justamente para entender, eu ficava pensando, né? Por que que a gente não tem uma tabela de honorários contábeis para a classe? Diversas coisas a gente já pensou e sempre vem essa discussão, né, para o sindiconte. E o que eu tenho que falar para o pessoal é assim, ó, quando eu pensei na questão do COAF, aí eu falo para a professora, é assim, a mesma forma que me explicaram, eu vou explicar agora, quando a gente vai tirar um passaporte, perdão, quando a gente vai tirar um visto para o nosso passaporte, por exemplo, visto americano, lá tem umas perguntinhas assim, do tipo, né, você já traficou? Você vai traficar? Né? Você já teve envolvido alguém? Deixa eu te interromper, mas o seguinte, aquelas perguntas do passaporte são suas, você já traficou, você está indo lá para traficar, você está, ele não está perguntando, o seu parceiro vai matar alguém lá? O seu cliente que você vai atender lá, ele está fazendo, essa é a grande... Eu chego, eu chego na conclusão, eu chego na conclusão, eu também já pensei nisso, né, eu gosto de filosofar, como todo mundo aqui, e também já pensei nisso, justamente, então, a resposta que me deram é assim, Zé, talvez você não saiba, mas, na nossa legislação, quando a gente fala uma coisa, né, e aquela coisa acaba acontecendo, e é provado que a gente tem a ciência daquilo, a punição para a gente é maior, e o COAF quis, de alguma maneira, punir o profissional, ele quer pegar, né, não a gente como responsável da operação, e sim como a gente responsável profissional. responsável da operação, né, você acha que quem está fazendo certo, aliás, você acha que alguém, melhor, vou mudar a minha pergunta, você acha que alguém está dizendo ali, de fato, que você desconfia de alguma coisa? Não, mas nem é nesse sentido, não, não, então, mas veja o que eu estou falando, olha, imagina o seguinte, você diz, por exemplo, o seu cliente, você conhece cliente, não fale, não responda, tá, porque isso pode ser usado para você, contra você no tribunal, então não responda a minha pergunta, você conhece cliente que não está emitindo nota fiscal de algumas coisas? Não responda. Veja só, é, veja só. não responda, não, calma, não responda para não ser, percebe, olha, é disso que a gente está falando, né, assim, essa declaração não faz sentido do jeito que ela está hoje, mas eu não quero discutir a declaração, tá, eu só chamei a atenção. Eu só queria te dar uma luz, porque a gente já filosofou, a gente já conversou com bastante autoridade da classe. problemas, né, para a gente poder fazer isso, o que foi me dito é isso, né, então assim, o profissional tem responsabilidade. José Roberto, eu até entendo, mas assim, eu não concordo com ela, até por conta do que eu já falei aqui antes. Tá bom, eu só queria te dar uma luz, professora, fica à vontade. Não, não precisa me dar a luz, porque essa luz eu já tive e ela é uma resposta àquilo que não faz sentido. Ela está respondendo exatamente do jeito que foi criado o problema, né, para que essa solução não responde à pergunta inicial. Fique à vontade. Obrigada. Bem-vindo aqui, a senhora bem-vinda, com toda a sua opinião, fique à vontade. Obrigada. E, Claudinei? Pode falar, pode falar, Mello. Não, e assim, e hoje, hoje, nos dias de hoje, está tudo muito mais difícil, essa, toda essa, como a gente pode dizer, momento muito delicado que a gente está passando. Então, empurrar para cima do contador uma responsabilidade desse tipo é muito complicado, sabe? Mas, até um ponto, não dá para falar muito a respeito disso, mas tem que se respeitar mais essa situação. E eu acho que para colocar uma carga em cima do profissional aí, terrível, que não lhe desrespeita. Exato. assim, tem certas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, colocou numa ação que o contador entraria junto de débitos tributários da empresa. Graças a Deus, ela foi negada. Mas, assim, olha onde a gente está chegando com esse raciocínio. Não faz sentido. Assim, eu não estou dizendo, gente, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é, não estou dizendo para tirar a responsabilidade, eu sou super a favor do modelo visto americano, desde que eu e o resto e todo mundo preencha. eu não posso ser apenado pelo meu próprio conselho se o conselho de administração não está preocupado com isso, a Receita Federal não está preocupada com isso. O meu conselho não pode querer me prejudicar mais, essa é a questão. Esse é o ponto. Eu sou a favor, todo mundo deveria preencher, porque eu concordo, quando você tem a sua responsabilidade, você disse que não, aumenta a sua pena. Perfeito, mas tem que ser para todo mundo, não só para mim, não faz sentido. Exatamente, justiça igual para todos, e aí que é complicado. Exato, então assim, se não é igual para todos, então tira isso, não faz sentido. Não faz sentido me apenar mais. Essa é a minha posição, e sou estritamente cítrica em relação a essa posição. eu sofro com isso, tenho as minhas amarguras por causa desse tipo de coisa, de imposições que agridem demais. Agride e assim, não faz, eu concordo, ela faz sentido, eu não sou contra ela, eu sou contra do jeito que ela está. Exatamente. E o pior, de quem está vindo, isso me incomoda mais ainda. É donos da verdade, é donos da verdade, é complicado. É isso, vamos deixar a palavra. logo que veio essa norma, logo que veio essa norma, foi muito discutido, muito debatido, depois, hoje a gente trata mais ou menos assim, perco dois minutos, entro lá e apoio não, lá e pronto, acabou. Pois é, o que o Conselho ganha em ter, assim, o conselho de saber essa estatística internamente do Conselho é, quantas pessoas, de fato, respondem lá que sim? Eu acho que ninguém. Eu acho que ninguém, então, assim, para que isso? Assim, desculpa, esse papinho não cai, eu não aceito, porque, assim, ele não faz sentido. Não, não faz sentido. Mas, tudo bem, eu desfrutei, eu sabia que eu ia ser síndica, mas pessoal, porque é final do ano. Foi muito nosso, já foi muito discutido esse assunto aí, bastante. Desculpa, eu preciso contar uma verdade, viu, professor Elodipnia? Quando você passou aqueles temas, o Diniz não escolheu esse, viu? Não. Quero ver se ele vai assumir agora aqui. Quero ver se ele vai. Eu vou assumir, porque eu desconhecia, eu fiquei em um ambiente confortável. E graças a Deus que você optou por esse tema, porque foi um prazer enorme. Eu ficaria aqui o resto da noite ouvindo você. Então, você viu que fez parte aí do tema da palestra, não é? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Escolheu lá um tema que a gente já tinha visto algumas vezes. É zona de conforto. Eu acho que a proposta dela é justamente tirar-nos da zona de conforto para que a gente possa crescer um pouco mais. o que eu sou muito grato. Hoje, realmente, se tem um dia assim que foi um prazer, hoje, posso dizer que foi um prazer ter passado essas duas horas que passaram voando na sua companhia, professora. Foi um prazer enorme. Aliás, já estou seguindo-a no... aqui na rede social que eu já tenho. Já até te mandei um oi agradecido. Um abraço. Você deve ter recebido a mensagem automática aí, mas até amanhã amanhã eu respondo. E repensa aí o consumo de água aí na lavagem de louça, tá? Duas vezes. Repensa. Não tem jeito. Já faz parte de ser, né? Não tem jeito. Então, tá bom, gente. Bom, eu acho que, putz, para terminar aí o ano foi muito bom, né? Bem leve, né? Nada pesado. Chamar atenção para a gente estar... A gente acaba no dia a dia, essas coisas vão passando despercebidas, né? A gente, é muito aquela vontade da gente querer ver aquilo que a gente pensa, que acha, né? E que a gente deve prestar mais atenção a isso, né? E que tem... Mas a proposta da professora é algo totalmente disruptivo. É você enxergar o problema não só da forma como ele se apresenta, mas de uma forma tentar virar esse prisma e enxergar, olha, tem um rosa aqui do lado. A gente nem, às vezes, vê o rosa. É isso que é. Esse prisma precisa encontrar. Parabéns, professora. mas dado com muito carinho, viu? E o grupo vai aproveitar aqueles outros temas, sim, já passei para eles e também aí esses dois trabalhos aí de vocês, tá? Acho que dá para tratar aqui dentro e colaborar com todos, tá bom? Bom, eu vou passar a palavra, deixar então a palavra para se despedir, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal já falou, tal. Eu vou passar para a Rose, então. A Rose é a nossa representante aqui do Centro de Estudos de Itabon da Serra. Ela está entrando na coordenação esse ano. Oi, Rose. Oi, Claudinei. Boa noite. Parabéns e seja um, né? Os dois anos aí de muita vitória. Eu estou contando os minutos. Foi muito gostoso, professora. Essa dinâmica aí faz a gente pensar, né? Um pouquinho no passo a passo aí que a gente dá e não julgar tanto, né? Eu agradeço pelo convite, Claudinei. Deixa um abraço a todos. Um bom fim de ano. Boas festas. Obrigado, Rose. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Um forte abraço. Até breve, se Deus quiser. Podemos encerrar aí. Falou, né? Até sábado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se a gente fosse ver sábado. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Professor Eliberto.